Hoje 18 do 9 de 2023 Estou com esses 10 burregos aqui top de linha Burrego muito bom Burrego berganês aqui São 10 burregos top de linha aqui Cada um melhor do que o outro Deixa eles passarem aqui devagarzinho Só tem um que é um carneiro feito O resto é tudo burrego dentro de leite Deixa eu passar aqui devagarzinho Eu vou mostrar para vocês aqui qual é o burrego Esse aqui é o carneiro Esse é o carneiro já Segunda muda O resto é todos dentro de leite Cada um melhor do que o outro Quem gostar da raça berganês Está aqui Uma burregada top de linha aqui Muito bons burregos Quem gostar de uma burregada de luxo aqui Está aqui Burregada berganês filé Esse aqui é o carneiro feito já Segunda muda Agora o resto são todos dentro de leite Burregada top de linha Para vender os 10 Para vender os 10 por 15 mil Sai a 1.500 reais aqui Para quem quiser uma burregada de luxo Está aqui E também vende individual Também vende individual Aqui São 9 dentro de leite E no meio dos 9 só tem um carneiro Que é esse aqui Esse roxo aqui Esse é o carneiro feito Segunda muda Deixa eu ver se eles passam devagarzinho aqui Ficar melhor O pessoal vê aqui Para vender os 10 repetindo Por 15 mil Sai a 1.500 reais Agora top de linha São 10 Burregas primeiras de luxo Quem quiser Uma burregada boa Vou estar deixando aqui o meu contato Oito dois Que é a Lagoas Nove oito dois Vinte e dois Nove nove setenta Ou então Ir lá no meu canal Valda Azulvelha Que eu posto todos os meus animais E eu posto lá no meu canal Lá tem muita coisa boa no meu canal Temos dica Para confinamento Para recria Temos presença de veterinário Dando algumas dicas Temos Todo tipo de animal Para revenda Animal para corte Para recria Animal com documento Sem documento Temos vários tipos de animal Então quem quiser Se inscrever lá no meu canal Eu agradeço É Valda Azulvelha Burregada Primeira de luxo Deixa eu subir aqui Devagarzinho por favor Todos estão disponíveis Para venda Aqui ó Esse aqui é o carneiro Que é a segunda muda O restante É todos dentro de leite Interessado Só ligar para mim Ou então Ir lá no meu canal Valda Azulvelha E meus animais todos Que estão lá Estão todos disponíveis Para venda Os animais de luxo aqui Primeira mesmo Quem gostar do que é bom Está aqui ó Burregada Dentro de leite Repetindo Só tem um carneiro no meio O resto é tudo burrego Agora são as máquinas Viu Aqui ó Deixa eles voltarem por aí Por favor Viu Deixa eles descer aqui Fica melhor do pessoal Muito bons Burrego Primeira de luxo Aqui ó Quem gostar da raça berganês Está aqui uma burregada Top de linha Muito bons animais Hoje 18 Do nove Do nove de dois mil e vinte e três Estou com esse Lotezinho aqui São seis Marran Mestiça de berganês Aqui ó Seis marran Top de linha aqui ó Mestiça de berganês Aqui ó Burrega linda Bem alinhada mesmo Cada uma melhor do que a outra Muito boas burregas Deixa elas passadas De um em um aí Para ficar melhor Para o pessoal ver Seis burregas alinhadas Para vender as seis Por cinco mil Sai a oitocentos e trinta Tem cinco aqui Que está Está mojada Foi passado o tração Nelas estão mojadas Cinco Só essa daqui Que está marcada de vermelho Que não está mojada Se tiver de pouco Não deu para sair no tração Para vender as seis Por cinco mil Repetindo Sai a oitocentos e trinta Todas as cinco Que está mojada É de um carneiro berganês Viu Elas estão mojadas De um carneiro berganês E repetindo para vocês Elas são as mestiças De berganês Agora uma mestiça boa Top de linha aqui ó Os animais com estrutura Animal com tamanho Todas dentro de leite Interessado nelas Só ligar para mim Oito dois Que é a Lagoas Nove oito dois Vinte e dois Nove nove Setenta Ou então vai lá no meu canal Valda Azul Veira E os meus animais Que está disponível a venda Está todos lá Reforçando para vocês Nós temos uma viagem Essa semana Passando para Bom Conselho Garanhuns Caruaro e Gravatá Interessado em algum animal Só ligar para nós E essa semana Ainda com a permissão de Deus Temos mais uma Passando para o Palafonso Petrolândia Lagoa Grande Santa Maria da Boa Vista Até Dormendo Interessado em algum animal Só ligar para nós Viu Repetindo aqui Trabalhamos com várias raças De animal Animal Santinês Berganês Dope Cabra Bode Cabra Comum Cabras Boé Enfim Todo tipo de animal A gente trabalha Os animais que a gente não tem A gente tem nos parceria E a gente arruma Viu A borregada de luxo aqui Interessado aqui Só ligar para nós São seis borregas Cinco com a premiss Confirmada Foi passado o tração E essa aqui está Marcada de vermelho Que eu já mostrei para vocês Se ela tiver É de pouco Viu Os animais muito bons Aqui Top de linha Quem quiser fazer um plantelzinho E repetindo para vocês São a mojada Do carneiro berganês Elas são Mestiças de berganês São uma borregada Alinhada aqui Os animais com estrutura Com tamanho Top de linha Os animais Viu Interessado É só ligar para nós E temos várias raças De animal aqui Temos animal comum Temos bode Temos cabra Interessado em alguma coisa É só ligar para nós Mas Temos